E aí galera, como é que tá? Bom gente, hoje eu vim falar sobre Dector de Metal, tá? Eu comprei um equipamento pra brincar aqui, moro aqui fora, moro aqui na Europa, então eu falei, pô, eu vou comprar o Dector de Metal, nunca tive na minha vida e acabei comprando um top amador, né? Por que que eu falo top amador? Porque realmente é o top do amador, porque não é o profissional, mas é um dos melhores dos amadores. Qual é o equipamento que eu comprei? Ele chama Minelamp, é uma marca australiana, um dos melhores do mundo, né? De Dector de Metal e também o modelo chama Equinox 800. Existe o Equinox 600, o Equinox 800, tá? A diferença deles é mínima, tá? Então se você achar que ele não deve investir tanto, pode comprar o Equinox 600, tá? A diferença é muito pouca uma da outra, mas existe, tá? Lógico que mais tecnologia tem no Equinox 800. E eu fiz um vídeo explicando muito sobre o Equinox, mas eu sou amador ainda, eu comprei o equipamento, saí vendo como funciona, não tinha muitos vídeos em português, foi muito difícil eu falar do Equinox 800, porque deu um aprender, porque hoje você vai no YouTube e acaba, né? Falando sobre isso e desenvolvendo e aprendendo com outras pessoas que tem o aparelho, mas em português não tinha, tinha inglês, em francês, espanhol, mas em português estava difícil. Bom, aí eu aprendi do meu jeito, né? E aí eu fiz um vídeo, fiz uns seis vídeos explicando bastante detalhes, até que tem vídeos de uma hora, quarenta e cinco minutos, então falando do Equinox de metal, tá? Do Equinox 800. Mas também eu falei, fiz um vídeo que eu não gostei, né? Aí eu fiz um vídeo. Então nesse vídeo eu tenho umas críticas. Então qual é uma das críticas? A primeira crítica é aquela, que o cara fala, a pessoa que o cara escreveu lá, olha, esse equipamento é tão bom, que ele é quase profissional, mas ele critica que eu chamo o equipamento de amador, mas o equipamento é amador, ele é um dos top amador, mas ele é amador. Entendeu a diferença? Ele é bom, sim, mas ele não é linha profissional. E eu vou falar de preços aqui, só pra você entender, vou falar em reais aqui pra ficar mais fácil. O equipamento bom, amador, que não é profissional, ele tá em torno de sete, oito mil reais, vai dependendo da marca, tá? Presta atenção, dos top amador, que vai estar nesse nível, de sete mil a oito mil, pode ser até seis, seis, seis e meio, sete, mas é nessa média, tá bom? Linha profissional, a gente já tá falando de quatorze, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta mil reais. Então linha profissional é acima de quinze mil reais. Então só precisa diferenciar preço, tá bom? Ah, lógico, tem equipamento de dois mil reais, três mil reais, mil e quinhentos reais, três mil reais, sim. Eles eram equipamentos amadores, com nível bem de tecnologia mais simples. Lógico que o Equinox 800 é quase uma linha profissional, entendeu? Uma linha profissional do Equinox começa no 3030, o modelo dele, e depois ele vai pro mil, depois vai pra 3.500, 4.500, 7.000, alguma coisa assim, dessa marca Minelamp, tá? Da Austrália. Então, qual que foi minha crítica? Que o rapaz reclamou lá, é, mas ele é quase profissional. Então, eu acabei de falar, ele é top dos amadores, ele é o melhor dos amadores, é o mesmo sentido. O porquê que eu não gostei de mexer nele? Porque a linha dele de controle é muito complicado, não é um equipamento que você vai sair ali na, ali já vai achando, achar vai até achar, mas o problema é que você vai achar muita coisa que não presta. Então, realmente, ele tem boas profundidade, não é tão pesado, ele pesa um quilo e trezentos, lógico, ele pode trocar a haste dele pra carbono, vai diminuir cem gramas aí, é, isso vai depender se você aumentar a bobina, entendeu? Porque aí você compensa um pro outro, e aí você fala, pô, mais um quilo e trezentos, não é tão pesado. Sim, mas se você ficar lá, horas lá, então cem gramas já vai pesar depois, entendeu? Vai fazer a diferença. Então, quanto mais leve ele ficar na sua mão, mais, mais conforto você vai ter, tá? Bom, e eu, na minha opinião, mexendo com o Equinox 800, o que eu achei dele? É bom? Sim, é ótimo. Não vamos questionar sobre isso, a profundidade é boa, atinge um metro fácil, de profundidade. É fácil mesmo, ele pega mesmo. Eu já cheguei a cavar, cavar e não achar o produto, a seu produto, a seu produto, a seu objeto, e cavei, 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 e olha, cavei, e o negócio não achou, e ele apitava, e tava lá, e a gente já tava falando de um metro, mais ou menos, aí de profundidade, entendeu? E ele pode ser pequenininho, que o Dector de Metal, realmente, ele acha mesmo. O que eu não gostei do Equinox 800, foi como controlar ele, entendeu? Como operar ele, a parte do controle dele, que eu não gostei. É só isso que eu não gostei. O resto, ele é bom, tá? Então, a minha crítica fica, que eu acho que ele deveria ser mais fácil de mexer, entendeu? Por exemplo, aquele negócio de som, tem 50 tipos de som, como é que você vai decorar 50 tipos de som? Essa é uma crítica minha, entendeu? Eu acho que todas as fábricas de Dector de Metal, deveria ver isso aí, porque você decorar 50 tipos de som, é uma loucura, não tem como. Agora, tem uma função que tem 5 som, é mais fácil, só que ele não dá uma precisão certeira, entendeu? Então, é outra coisa que também eu não achei legal, mas, pra eu fazer um, comparar o Equinox 800, eu vou ter que comprar outro, e a ideia minha é comprar a marca americana, que é o GATS, é o G-A-R-E-T-T, tá? É uma fabricação, é um leitor americano, e eu tenho dois modelos muito bom pra comprar, que é o NIVITO EQUINOX 800. Pra gente comparar, a gente comprar o top amador e o top amador da outra marca, senão não tem como se comparar. E hoje em dia Está o AT Max Ele tem o AT Pro E tem o AT Max O AT Max é o top Dessa marca americana Que ele chama Garrett Bom, isso depende da pronúncia Da conversa aqui Porque aqui é palavras americanas Mas é isso que eu estou falando A crítica minha seria O controle do Equinox 800 Que não é tão simples de mexer E aí eu vou para essa marca americana Para ver se ela é mais simples E é tão bom ou melhor Que o Equinox 800 Mas para isso eu tenho que comprar Então logo logo eu vou comprar Em 2021 que já chegamos Estamos em janeiro E eu já vou Já vou dar uma olhada Só não comprei antes porque é gelo aqui Muito frio E eu não vou ficar saindo no gelo aqui Para sair lá fora No tempo que está agora a zero grau Então eu vou comprar mais para frente Vou comprar Vou testar E depois eu venho falar Dessa marca americana aqui Da AT Max Se lançar um outro modelo assim Eu compro Mas por enquanto Esse é o top dos amadores Tá? Como eu sempre vou falar Profissional O preço É outro Não é 7 mil 8 mil reais não O profissional A gente está falando de 15 mil A não ser que a loja faça um desconto Coisas assim Mas se não É nessa faixa aí Daí para cima Tá bom? Um abraço a todos Ficamos por aqui Vamos ver se é o próximo Dector de metal Eu posso fazer Comparar um com o outro E aí eu já venho falar melhor Sobre a Se é melhor O Equinox 800 Ou a AT Max Logo logo A gente vai estar conversando Sobre isso Tá bom? Um abraço a todos Tchau Tchau